TVC Shopping sempre trazendo novidade para vocês. Há 26 anos no mercado, a loja Sanglar traz para a Olaria, para Nova Friburgo, para toda Nova Friburgo, uma grande novidade. Eu falo com o Rodrigo. Rodrigo, fala para a gente dessa novidade, dessa festa que está acontecendo. Então, hoje está se realizando mais um sonho nosso, mais um projeto da Sanglar. A Sanglar veio para cá em Olaria em 2014, como uma loja de calçado. E hoje a gente traz uma inovação que é o nosso forte, que é calçado e confecção. E você tem aqui do bebê a melhor idade. Você pode encontrar tudo aqui com peças a partir de R$ 11,90, R$ 15,90. Preço, qualidade e atendimento personalizado você encontra. Preços a partir de R$ 11,90, R$ 15,90 você encontra na Sanglar. A Sanglar tem calçados, acessórios, materiais esportivos, conforto, bem-estar e a satisfação do cliente. E tendo essa alegria de inaugurar uma nova loja em Olaria, no Centrão de Olaria, na Avenida Presidente Vargas 83. E a novidade maior também é esse atendimento maravilhoso que vocês têm dessa equipe linda. A gente tem um atendimento personalizado, que passa desde já do projeto de seleção da equipe, até o frente de loja, que é treinado e capacitado justamente para melhor atender o cliente e atender a necessidade. A gente não vende calçado e vende roupa, a gente vende sonho. O cliente entra dentro da loja e quer comprar uma peça para usar num casamento, num aniversário, num final de semana, num jantar com os amigos, com a família. Então a gente não vende produto, a gente vende realmente é sonho, é realização de sonhos. Agora a Sanglar também tem uma grande novidade para você, que vai comprar aqui. É um sorteio maravilhoso, são vários prêmios entre eles, uma big moto, uma moto maravilhosa. Isso aí, em 26 anos de mercado, foram mais de 30 motos sorteadas, mais de 3 carros. E nesse Natal não ia ser diferente, né? A gente está comprando acima de 50 reais, você concorre a uma moto e a 12 mil reais em vale-compras. Uma moto e 12 mil reais em vale-compras? Em vale-compras. É bom demais, você precisa vir para a Sanglar, aqui na Avenida Presidente Vargas 83, Olaria. E você também pode acessar o site, está aí no vídeo, para você conhecer melhor a loja Sanglar. Telefone de contato, 2522-8997. Sanglar Lojas, Loja Sanglar, trazendo sempre o melhor para você. Vem cá!